Amigos do Cangas na Literatura, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Voltamos para mais um programa hoje, programa super especial. Pelo título vocês já viram que a parada é séria, é séria mesmo. Mas antes de começar, eu gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Não custa nada, né gente? Dá uma pausinha, vai lá, se inscreve. Comenta também, dá like. Eu acho que a interação de vocês aqui faz com que o canal cresça cada vez mais. Gostaria muito de oferecer a vocês, a vocês aqui, nosso livro Zeca Mesquita, tá na promoção e faltam pouquíssimos, se não me engano, só tem quatro aqui. 77 15 32 sobre a 6, se você não tem ou quer presentear alguém, entra em contato. Nosso livro Marca, tá na promoção também, gente. E também o nosso Zé Baiano, nosso quadrinho Zé Baiano, gente. É lindo. O número que tá aqui na tela é só entrar pelo WhatsApp e dizer eu quero tal livro, eu quero todos, eu quero nenhum. Pode dar só um oi mesmo. Tá bom. E o primeiro sorteio vou colocar aqui na tela, tá aparecendo aí na tela. Parabéns, parabéns mesmo a você. Entre em contato pelo número que tava aqui anteriormente. E vamos mandar pra vocês esse, pra você, no caso, esse quadrinho. Hoje estamos de volta com o nosso coronel João Bezerra, o comandante da volante que matou Lampião. Paulo Brito e Benebrito. Tá aqui um livro sensacional que também vocês podem me pedir pelo número que tá passando aqui na tela. Volto a passar aqui na tela, entre em contato e diga assim eu quero esse livro, né, ou do João Bezerra. Aí eu te passo o contato de professor Pereira. Grande Pereira, ou vocês podem ir diretamente pra Pereira, mas chegue lá pra Pereira e diga assim eu vim pelo cangaço na literatura. Aí funciona. Vamos lá. Eu já li, reli esse livro. E toda vez que eu faço programa com ele, eu também, e tem muito programa ainda pra fazer sobre ele, eu sorteio um. Então, hoje nós estamos sorteando. Como ganhar esse livro? É só comentar. Todos vocês que comentarem qualquer coisa aqui no vídeo, vai ganhar, vai concorrer. Ganhar é depois. Vai concorrer. E o livro chega pra vocês autografados por Paulo Brito. Chega pra vocês, que vai direto lá de Paulista, diretamente aí pra vocês. Mandar um abraço pra toda a família que nos dá muito apoio aqui no nosso canal. E o meu é lindo, ó. O meu é lindo. Vocês também querem ter o livro autografado? Pois é. Entra em contato. Isso. Ó. Gente. Tem um capítulo aqui na página 192 que vai falar sobre os telegramas nos dias após a morte de Lampião. Só que dentro desses telegramas, como são citados aqui, são essas notícias. Ou seja, Lampião morre no dia 28 de julho de 1938. E aí começa a mandar telegrama pra Getúlio Varga, Osman Loureiro, e pra fulano, Beltrano, e Aaronísio de Carvalho, e não sei quem. Ou seja, havia uma troca oficial de documentação informando sobre a morte de Lampião. Coisa oficial. Pra aqueles que acham que Lampião não morreu na Grota do Angico, porque fugiu pra não sei pra onde, esse é um ponto interessante, muito bom de ser debatido. Por quê? Nós temos agora documentações oficiais, mostrando documentos oficiais aqui pra vocês. Ei. Dentro deles aqui, no diário oficial, número, ó. 7.439. Maceió, 30 de julho de 1938, sábado. Ok? Tá aqui. Presidente Getúlio Vargas, Catete Rio. E eu vou ler pra vocês na íntegra. Número 211, de 29, do 7 de 38, quando ele foi escrito. Tenho satisfação comunicar Vocência Inauguração Ontem, Cidade Porto Calvo. Novo grupo, Escolar Bernardo Sobrinho. Existe ainda, gente? Assistindo pessoalmente Oposição Retrato Vocência. Aposição Retrato Vocência. Ou seja, botaram a foto de Getúlio lá. De volta. Coube-se felicidade saber que tropa alagoana, pertencente segundo batalhão, surpreendeu a Fazenda Angico, território de Sergipe, Lampião e numeroso grupo, conseguindo matar famoso bandoleiro e mais dez acéclas. Feito armas alagoanas, conseguindo exterminar terra nordeste, a cuja encalço andavam forças de vários estados, a cerca de quatro lustros. Constitui relevante serviço, civilização e economia região. Vejam que as preposições, alguns artigos, eles são suprimidos. Isso aí é por causa do telegrama, como era passado. Nordestina, mas dá para entender, né, gente? Coroado assim, êxito pertinaz, campanha apreendida, meu governo. Não posso deixar, congratular-me em vocência, para Getúlio Vargas, pedindo inscrever ativo tropa lagoana que sempre tem acompanhado a ação patriótico, governo-república. Mas esta, a sinalada demonstração, seu cendrado amor ao Brasil. Cordiais saudações, interventor Osmã Loureiro. E aí vem, para o... Osmã Loureiro para Bagamelo Magalhães, interventor Recife, número 21, 29, 7, 38. Confirmo, a viçareira, notícia, tropa lagoana descobriu e exterminou fazenda Angico, território Sergipe, Lampião e 10 bandoleiros, seus companheiros. Trata-se, acontecimento, incalculável, influência, sobre economia e civilização nordeste, que se vê assim, liberta famoso, acelerado, em cuja procura, porteavam-se a quatro lustros, forças policiais, vários estados. Leu que me congratulo, vocência, não escondendo satisfação, me causa grande efeito, força policial desse estado. Cordiais saudações, interventor Osmã Loureiro, e dentro com os demais interventores dos estados. Ou seja, ele pegou e mandou esse mesmo aqui, só mudando o nome dos interventores dos estados. E praticamente é só uma repetição. Aí você tem aqui, ó, Tenente Coronel Lucena Santana de Ipanema, número 210, 29 de 738. Sinto-me feliz, transmitir, comandante, segundo batalhão e seus bravos companheiros, elusivas, congratulações, povo e governo Alagoas, pelo grande feito que, segundo suas próprias expressões, vem reintegrar nordeste e ritmo seu trabalho. Após quase 20 anos, anos sacrifícios e desassossego, sua laboriosa população constituirá para sempre padrão orgulho nossa terra relevante, serviço heróico que a força vem prestar. Cordial abraço para todos, interventor Osmã Loureiro. de Água Branca, Nelmi, interventor Osmã Loureiro, Maceió, congratulo-me em vossa excelência, aí já, já é outra coisa, já é mandando para Osmã, brilhante e feito, polícia alagoana extinguindo famigerado Lampião e seu grupo, povo sertanejo regozijado, é, saberá agradecer mais esse, esse relevante serviço seu benemérito governo, atenciosas, saudações, prefeito Miguel Torres, deve ser parente de Almir, Almir, parenteu esse Miguel Torres aí, que Almir também é Torres, né, e é de água branca, não, de água branca não, de águas belas, no caso, desculpa, misturei agora água branca com águas belas, de Mata Grande, interventor Osmã Loureiro, Maceió, aceito vossa excelência minhas felicitações pela feliz diligência, acaba fazer destemida oficial João Bezerra e da qual resultou morte-chefe bandido demais companheiros, saudações, José Malta, será se esse Mata Grande aqui, Malta, Malta, é tu, aqui, parenteu, e aí vem agora aqui o penúltimo de Piranhas, dia 28, interventor Osmã Loureiro, Maceió, com imenso júbilo, comunico, vocência, delirante, feito, armas alagoanas, volantes, aspirantes, ferreira, sargento, aniceto, tenente, bezerra, sob comando geral desse bravo oficial, penetraram o logarejo, angico, estado de Sergipe, travando, reinido, tiroteio, grupo Lampião, superior 50 homens, depois de combate, corpo a corpo, em que mais uma vez, a fala de combate, mais uma vez, ficaram provados as bravuras e despreza pela vida de um punhado de abnegados servidores do Estado, ao volante, né gente, tombaram sem vida Lampião, Luiz Pedro, Angelo Roque, nada de Angelo Roque, Maria Bonita, Elétrica, Astifor, Mergulhão, Cajarana, Diferente, Enedina, e um não reconhecido, Luiz Tereza, força, perdeu um soldado, olha aí Adrião, outro ferido, no terço inferior no braço esquerdo, e Bezerra também, Tenente Bezerra, ligeiramente ferido, terço médio, coxa direita, olha aí o local, que ele foi ferido, povo exalta, reconhecimento, testemunhado, todo momento, sua admiração, bravura, invictos, filhos terra, marechais, esse trecho aqui, eu já tinha lido aqui no canal, vi gente, por isso vocês podem ter, gente, eu já vi isso em algum lugar, fui aqui mesmo, no livro de Frederico, cabendo pequenina Lagoza, extingui o mais afamado, os bandidos dos últimos tempos, mas aqui em meu estado, Sergipe, tropa laguana, estado Sergipe, justamente no período governamental, de vossa excelência, orgulho-me em felicitar, ao grande chefe de estado, que com todo sacrifício, vem mantendo uma eficiente campanha, contra o banditismo, saudações, atenciosas, prefeito Correia Brito, né, Correia Brito, e agora, por último, de Santana do Ipanema, dia 28, interventor Osman Loureiro, de Maceió, confirmada a morte de Lampião, oito bandidos e duas bandidas, Tenente Bezerra se acha ferido, com um soldado, e morreu o outro, sigam agora mesmo Piranhas, levando o médico e fotografou, fotógrafo, é, o João Lisboa, Joãozinho Retratista de Pão de Açúcar, ferimento Tenente Bezerra, parece não apresentar gravidade, por isso que Bezerra aparece, nas fotografias, tranquilo, porque foi de arranhão, foi um arranhão, foi de relaxpão, respeitando as saudações, José Lucena, Tenente Coronel, comandante do 2º Batalhão, e é isso gente, eita, gente, não deixem de ter esse livro, para assistir, para vocês lerem, né, assistem os outros programas também, que nós já fizemos sobre ele, e lerem, os outros, tem muitos outros, é, documentos aqui, raríssimos, né, deixa aqui o número aqui na tela, entrem em contato, ajuda muito nosso canal, ajuda muito a propagação, da literatura, ajuda o professor Pereira, e ajuda, tudo, 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 vamos divulgar só coisa boa, valeu gente, nosso canal só divulga, ai, quase derrubo de novo, nosso canal só divulga, coisa boa, coisa ruim, a gente não divulga nem, pago, valeu gente, tchau, e corta.